Sozinho Escrevo uma palavra Para me acalmar a dor Que não sai de mim Nada vai ficar mais frio Do que a cama onde me deitei Sozinho no meu corpo um vazio E o cheiro de quem eu deixei Fugir Para longe de mim Fugir Uma noite sem fim Todas as palavras Que possa escrever Sem fazer sentir A noite quando cai É tão fria e escura Sem o teu ombro amigo Nada vai ficar mais frio Do que a cama onde me deitei Sozinho no meu corpo um vazio E o cheiro de quem eu deixei Fugir Fugir Para longe de mim Fugir Fugir Uma noite sem fim Fugir 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 Para longe de mim Fugir Fugir Numa noite sem fim Numa noite sem fim Fugir 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 Obrigado.